Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu sonhei Tu tens todo que eu procurei Mas olha nós, mas olha nós Mas olha nós, às vezes tropeçamos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 Sempre tem, e conhece o outro, e conhece alguém, e conhece eu Me fala se tinha ou não tinha, três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí, o que chegou pra mim É nem precisar se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí, o que chegou pra mim É nem precisar se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu moral, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Foda velho A Cássio Cedês Tá de suferir, velho? O Dom Rô falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Por nós dois odeio Eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Galando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você Daqui pra sempre é só eu e tu O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz-se eu te amo Vem na tua cara Eu e esse aqui eu me afinista E o meu coração Então wär no meu coração curando de você Ele só 누구 Ele só voltava aqui Quando você aparecer Então volta logo, gata meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração perguntando de você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, gata meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Brasil, minha banda Minas de São Feria Segura aí minha banda, rapidinho A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou E mentira e mentira De madrugada e madrugada Cada história diferente E de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa depois da balada A lua vem dizer E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo A lua me diz que você tá bem As estrelas no céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira eu não sei também Só tô contando o que a lua me falou De mentira e mentira De madrugada e madrugada Cada história diferente Cada história diferente Que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida Eu lembro de você Na volta pra casa depois da balada A lua vem dizer E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo E você tá com saudade Mesmo toda cidade E você tá com saudade Mesmo toda cidade Falando que não tá Eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Eu sei o sol te contou Tá doendo A lua e o sol tá vendo Que no fundo eu tô E você Você está em todos os meus planos vida Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Tranca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Meu parceiro Zé Vaqueiro Se é sucesso, eu tô no repertório do Ferinha De cabelo preto, de chapéu e bota Do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Correr, vaquejada, dançar, oxe, toma, atré Maravilhosa, bonita e cheirosa Oh, boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Oh, boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar De cabelo preto, de chapéu e bota Do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso que é mulher Correr, vaquejada, dançar, oxe, toma, atré Maravilhosa, bonita e cheirosa Oh, boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa, bonita e cheirosa Oh, boca gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Quando a saudade aperta Lembra que a gente já foi amor exagerado Mas era amor transas no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina em que eu passei Deixei rimas que nunca cantei Pra te tirar sol Vejo o sol Tava pra sentir por todo o corpo Era amor Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Em todos os versos te eternizei Ouça, flor Já passou, fracassei Eu confesso que não te escutei Em todos os versos te eternizei Ouça, flor Já passou, fracassei Não nasci pro amor Quando a saudade aperta Lembra que a gente já foi amor exagerado Mas era amor transas no carro Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina em que eu passei Deixei rimas que nunca cantei Pra te tirar sol Vejo o sol Vejo o sol Tava pra sentir por todo o corpo Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Em todos os versos te eternizei Ouça, flor Já passou, fracassei Eu confesso que não te escutei Em todos os versos te eternizei Ouça, flor Já passou, fracassei Eu não nasci pro amor Eu nunca fico Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta É marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Decide logo o que cê quer vida E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que não falta É marmanjo na fila Tô sendo pra gente lá Tô sendo pra gente não vingar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa Lembo que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Por que que um feirinho é assim? Ou ama ou não ama? É Celeste que fala, né? Aí sua do repertório que machuca Aô, meu parceiro Neto Brito Era pra ser uma noite apenas Bombazinho qualquer o cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em ter beijo eu ia me encontrar Não falar nada, nada Tentou seu conto e agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Quem diria que o coração ia calar Quem diria que o coração ia calar E em ter beijo eu ia me encontrar Não falar nada, nada Quem tentou seu conto e agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim que vai me amar além do fim Além do fim Pra bater no paredão A galera do fundão com a gente também Lá direito, lado esquerdo Tocurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Entreguei Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou parceiro Sou parceiro azul É ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Em celular Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu choro Todo dia eu amo Vai valer a pena Tem que valer Vai valer a pena mudar essa cena Eu amo o tempo inteiro Só você É pra bater no paredão É pra bater no paredão Eu sou pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sem você já não durmo Tem que ser meu par Sonho a viver E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Vai valer a pena Vem, vem Vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu choro Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Amo o tempo inteiro Só você Essa é a marchão Pra tocar nos corações Desapaixonados E no paredão Desabenção e forte abraço Deim, vem Amo o tempo inteiro Já eu tô E aquele foda A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti